Obrigado, meu Senhor Jesus, obrigado pela Tua graça, pelo Teu favor, pela Tua misericórdia, Senhor. Eu decidi seguir o Papai do Cé e confessar com fé o nome de Jesus. Realizar a Sua obra todo dia, sentir a paz que Ele traz com muita alegria. Ele é um Pai que zela pelos filhos seus, nada vai nos separar do grande amor que vem de Deus. Esse amor que hoje me ensinou a importância de perdoar, é o amor que também me adotou junto a Cristo em meu caminhar. E nessa estrada abertada eu consigo, hoje eu não temo perigo, eu posso mais, pois seu amor está comigo. É o amor que dura eternamente, do mal não se ressente. Ele é paciente, bom, não se nega o perdão, não busca os seus interesses. É um brilho envolvente, a luz, enfim, o amor é meu Jesus. Eu decidi seguir o Papai do Cé e confessar com fé o nome de Jesus. Realizar a Sua obra todo dia, sentir a paz que Ele traz com muita alegria. Ele é um Pai que zela pelos filhos seus, nada vai nos separar do grande amor que vem de Deus. Esse amor que hoje me ensinou a importância de perdoar, é o amor que também me adotou junto a Cristo em meu caminhar. E nessa estrada abertada eu consigo, hoje eu não temo perigo, eu posso mais, pois seu amor está comigo. É o amor que dura eternamente, do mal não se ressente. Ele é paciente, bom, não se nega o perdão, não busca os seus interesses. É um brilho envolvente, é o amor que dura eternamente, do mal não se ressente. Ele é paciente, bom, não se nega o perdão, não busca os seus interesses. É um brilho envolvente, é a luz, enfim, o amor é meu Jesus. É um brilho envolvente, é o amor que dura eternamente, do mal não se ressente.